Legal, coletiva com o técnico Nelcio Batista. Nelcio, eu queria que você fizesse a sua avaliação desse jogo. O Guarani melhor no primeiro tempo, a Ponte Preta melhor no segundo, mas mesmo com um jogador a mais, não conseguiu a vitória. Bom, eu acho que o primeiro tempo, como nós prevíamos, um adversário que vinha bastante motivado, era um jogo importante para eles, e nós não quisermos correr mais do que o Guarani. Eu acho que nós tínhamos conversado isso, que nós teríamos que ter a inteligência para esperar esse aperto do Guarani, essa euforia de vontade de ganhar, e saber ser inteligente para ficar com a bola e aproveitar os espaços certos. Só que nós fizemos o contrário do que nós tínhamos conversado. E nós, realmente, o Guarani foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, tanto é que nós não trocamos ninguém, porque o geral estava mal, o geral estava descoordenado. Então, nós ajustamos, e no segundo tempo a equipe voltou com mais personalidade, com mais posse de bola, e criou algumas oportunidades. Nelsinho, Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas, você ficou com muitos desfalques para o partido de hoje. O que você pudesse falar um pouco da improvisação do Edson na lateral direita, disse para você, você já conhecia esse atleta que é um zagueiro de formação e jogou pela lateral. No início do segundo tempo, você fez a alteração. Se você comentasse um pouco sobre isso e os seus desfalques no jogo de hoje. Bom, nós perdemos praticamente dois laterais hoje, né? Perdemos, por exemplo, no sábado, nós perdemos o Luiz Felipe, que teve uma... voltou a sentir uma lesão, e ia jogar o Dudu. O Dudu amanheceu com uma virose e também ficou pronto, ficou fora. Então, a gente conhece já o Edson, o Edson, nós conversamos com ele, ele já treinou nessa posição, então ele colaborou com isso. Lógico que a gente não esperava, assim, sabia que ele ia ter dificuldade, mas na emergência era o que a gente tinha ali, que pudesse, pelo menos, preencher aquele espaço ali e fazer o que ele fez, né? Fazer o... ajudou bastante, né? Mas ele foi um jogador importante para a gente. Mas a pergunta é só isso. E assim, André Luiz, Portal Esporte Multimídia, apesar dos desfalques, você esperava o ímpeto do Guarani, principalmente nos primeiros 20 minutos, tão agressivo como foi? Nós esperávamos, nós sabíamos que era um time, né? Um clube que está jogando, assim, uma partida, além de ser um resultado... buscar a vitória, né? Era contra o maior rival, né? Era um derby de muita rivalidade. A gente sabia que eles vinham com essa volúpia, né? Nos prevenimos disso, conversamos, né? Mas, dentro do jogo, a nossa equipe quis também colocar força, colocar velocidade, e aí nós perdemos um pouco. Ô, Nelsinho, você mesmo falou, né? Que o primeiro tempo do Guarani foi melhor do que da ponte. No segundo, a ponte busca um empate, e aí logo fica com um jogador a mais, e joga, assim, por mais de meia hora. Você também falou dos desfalques, e hoje você só tinha sete jogadores no banco, fez só duas alterações. Fica aquele gosto de que poderia ser algo mais, pela meia hora aí, e até por conta dos desfalques, das poucas possibilidades, é que você acha que a vitória acabou escapando? Não, eu acho que nós tivemos, buscamos, né? Com um homem a mais, nós buscamos, mas conscientemente. Nós não saímos, porque nós temos um homem a mais, nós temos que sair todo mundo para frente para fazer o gol, e tomar um contra-ataque, como nós tomamos no primeiro gol do Guarani. Então, nós fizemos consciente. Eu acho que, no segundo tempo também, nós tivemos lances importantes, tivemos defesas do Vladimir também importantes. Quer dizer, então, a ponte, ela não ficou omissa. Ela apenas, ela não poderia deixar o espaço que nós deixamos no primeiro tempo. Então, conscientemente, e até eu considero inteligentemente, nós ficamos com a bola aí, procurando os espaços com a posse de bola. Nelson, hoje você fez o seu sexto jogo, esse retorno à ponte, venceu os jogos dentro de casa, está com 100%, fora ainda não conseguiu vencer, mas hoje pontuou pela primeira vez. Eu queria que você fizesse, com gentileza, um balanço desse seu início com a ponte. O que você considera que tem sido pontos positivos do time até o momento, pontos a melhorar? Qual é a sua avaliação desses seis primeiros jogos no comando da Ponte Preta? Bom, nós temos, nesses seis primeiros jogos, nós temos três vitórias, três vitórias, duas derrotas e um empate. Eu acho que nós temos uma porcentagem que nós estamos aumentando, estamos evoluindo tecnicamente, estaticamente. Então, esse resultado, apesar de não ser uma vitória, foi um resultado que eu falei para o grupo jogador. Nós conquistamos um ponto que a gente não tinha feito ainda. Então, isso aí, a gente tem que levar em conta, porque um ponto lá na frente vai fazer a diferença, principalmente num jogo como hoje. Então, eu acho que não se trata de avaliar o que nós fizemos ou o que não fizemos. Eu posso dizer para você o seguinte, a equipe, o grupo está evoluindo, está acreditando mais e, com certeza, a gente vai ter bons resultados. e, com certeza, a gente vai ter que ver. E, com certeza, a gente vai ter que ver. E, com certeza, a gente vai ter que ver. E, com certeza,